Música 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 Vamos, mão negra! Isso é o fim! Por que está morrendo? Se mão negra for fácil que nem o toy Pô Pá, pá, pá Música Para sempre Mas nós tira isso delas. É o capacete do... Obrigado a forjar o anel. Não. O outro enganou ele. Vai ser o mal negro. Que loucura. Celebrim, bora. Celebrim por um loucaço. O precioso... Eles devem dele... Sujos... Traiçoeiros... Ladróis... Ladrão... Ladrão... Isto pertence a mim. Onde ele se escondeu ele? Onde? Sai daqui. O precioso é... Nosso... Nosso... O precioso é nosso! O precioso é nosso! E... Não vamos fazê-lo esperar! Não vamos fazê-lo esperar! Ô louco! Tá montando o cara gordo! Sou assim mesmo! Sou selvagem! Bom, Sauron! Cai dentro! Cai pra porrada! Nanossauro é o mundo negro! Caraca! Que loucura! Vem... Não! Cê me paga! Puxa! Cuspira e rosa dentro! Calma não! Caraguarn em chamas mano. Quem fez isso? Ah, na luta aqui agora. Nossa, primeiro garra da mão do mão. Isso é foda, tô vendo já. Morto vivo! Foi realmente uma honra servir o torre. Eu fincarei sua cabeça nos espetos do portão negro pelo que você fez a ele. Ele já morreu. Hora de lutar. Toma! Ah, na luta vai bater nos meus também, né? Toma! Ah, na luta vai bater nos meus também. missing! Não é meio que eu venha lutar! Não é meio que eu venha e eu venha. O cara tinha 3 milhões de cavalos ali desde a 2ª pass apalolação. Tive breakfast quando eu vejo, né? Não tá tudo bem? Não hada não! Vou cair em um momento. Mãe, não ia testar, pra ficar em um chão. Mãe, não ia ficar em uma chão. Vai ficar em um chão. E aí, não vai? Morte a todos os homens! Toma! Ah, saco! Que saco! Sai fora, sai! Sai, gente! Primeira mão já morreu também! Tomou arrozado no meio da cara, que nem viu! Pera vida aqui, pera aí! Tira a mão! Morreu também! Nem tô lá pra... Os Generais! Vamos lá! Isto terminará como começou! Não perde um anel, nem o Criador dos Anéis pode tomar forma! Ele está preso em Mordor! Nada além de um olho em chamas atado a sua torre negra! E enfim poderei morrer! E ninguém me vingará! Enfim poderei morrer! Ninguém me vingará! Porra, eu não quero morrer! Não sei! Vai ficar vivo! Diz pra mim como é que eu subo em cima! Diz pra mim como é que eu subo em cima! Diz pra mim como é que eu subo em cima! Vamos, mão negra! Agora é sua vez! Começar a escalada, até a uniga. Foi aqui onde eu morri. Legal. Que presente você tem pra mim? Bensauro. Isso é grande do mal mesmo. Bensauro. Cai dentro. Nossa. Foi. Sairo deixou o Zanel escapado da mão de Deus. Cadê o fim da filha dele? Matou a filha dele, matou a mulher dele. Matou com o martelinho dele. Vai ter mais um carregamento, sei lá. O Senhor do Escuro lhe deu uma segunda chance. Para que ficasse ao seu lado. Pois eu não lhe dou nenhuma. Selaremos nossa união com a morte. Que seja. Ah, ele... Assel stillam. Um destICE. Oh adapted vai... Ah, não é. Hum... Um dia. Hum.. Ah, não é! Ah! Él escreveu. Ah! Ah! peraí, 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 nem tive o que aconteceu ah, vai ficar só ataque agora, atalho, não vou detê-lo por muito tempo toa, a pernita pescocito, na cabecita, quer dizer ah, putz, você quer ter uma luta com o Mão Negra? só o botãozinho pra apertar o Mão Negra de Sauron está morto a Costa Citéria nos chama esta não é mais nossa batalha eu tentei enfrentá-lo mas não é possível vai conseguir descansar por toda a eternidade sabendo que teve a chance de detê-lo mas não fez nada mas não é possível eu tenho que ir para matar o Sauron Tá que ser como a hora de um ovo a pé. Ô louco!